Como os cristãos leigos e leigas podem exercer a missão que receberam de Cristo na Igreja e no mundo? Pelo sacramento do batismo, o cristão participa da missão profética ensinar, anunciar, denunciar, real, governar e sacerdotal, santificar de Cristo. Os cristãos leigos e leigas podem exercer a missão profética, real e sacerdotal que receberam de Cristo na família, igreja doméstica, honrando pai e mãe, vivendo a fidelidade conjugal, oferecendo aos filhos educação humana e cristã, administrando os bens materiais, buscando a prosperidade com honestidade, nas orações, nas bênçãos mútuas, na correção fraterna, no respeito, no perdão, gerando e acolhendo novas vidas com responsabilidade, etc. Nas comunidades pastorais e movimentos, igreja local, aprendendo e realizando ministérios e serviços, transmitindo a fé às novas gerações, servindo na caridade os irmãos necessitados, promovendo a comunhão entre os pastores e os fiéis, aprofundando a experiência com Deus, promovendo a manutenção dos templos e bens materiais, constituindo novas comunidades nas periferias, promovendo a formação humana, etc. No mundo, sociedade, trabalhando com honestidade, mantendo-se informado, interessando-se pelos problemas locais e globais e propondo soluções, denunciando a corrupção e a violência, participando da vida política e social, participando de sindicatos, organizações não governamentais, sendo presença de Deus pelo testemunho de vida, aproveitando as oportunidades para fazer o bem e anunciar a Deus, defendendo serviços públicos de qualidade, assumindo responsabilidades, priorizando o ser antes do ter, a ética acima da técnica, promovendo o crescimento sustentável, vivendo em harmonia com as diferentes culturas e com a natureza, buscando a verdade integral e fazê-la acessível a todos, etc. Eu sou o padre Kleber Luiz Cardoso, missionário estigmatino. Este é o programa Bate-Papo com o Padre.